Seiras, eu faço essa denúncia em nome de todas as pessoas que se encontram registradas no programa Minha Casa Minha Vida. Seiras, essa denúncia eu gostaria que chegasse até o sustentimento da Caixa Econômica e o Gilberto, que é o presidente da TH. Seiras, aqui no Residencial Nova Alegria 2, aqui na Zona Sul, que é separado em dois conjuntos, aqui tem as casas da financiamento, que é da Caixa, e tem as casas do Projeto Minha Casa Minha Vida. São um pertinho do outro. Seiras, aqui está uma tremenda, uma circulação. Eu sei que em todo local existe fraude. Existem as pessoas que vendem, que compram, trocam essas casas que são do Projeto Minha Casa Minha Vida. Seiras, aqui tem gente que compra casa, estão aqui lançando e fazendo lançamento. Seiras, eu vou lhe mostrar aqui só as casas que estão confirmadas. Tem muito mais que isso aqui. Você está vendo? Essas casas todinhas aqui. Essa venda aqui, Seiras, a quadra AM, lote C, O7. O cara fez, foi derrubar a casa todinha. Fez uma mansão com piscina e toda. E vou mostrar para vocês aí nesse vídeo, essas casas quase todas. Mas só que eu vou mostrar totalmente todas, porque é casa demais. Por isso que eu estou fazendo essa venência, para chegar até o seu entender da Caixa Econômica. Duas pessoas que são os corretores, que vendem essas casas. Muita gente está aí na fila de espera, aguardando um sonho um dia de ter uma casa. Como o seu programa, Seiras. Um dia desse, a moçazinha com o filho dela chorando, porque não foi sorteada. Teve um sorteio, mas foi cancelado. Por isso, Seiras, que eu faço essa venência urgente para o sustentimento da Caixa Econômica.